Fala meu povo, hoje é segunda-feira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. No vídeo de hoje vamos falar mais sobre o mercado de transferências, tem informações importantes a respeito de uma possível saída do zagueiro David Duarte e também sobre a chegada, a possibilidade de chegada de mais jogadores e mais reforços para esta posição, como eu já vinha noticiando antes aqui no canal. Vou explicar e vou detalhar todas essas informações para vocês no vídeo de hoje. Então meu povo, para a gente já começar o vídeo, eu conto muito com o teu like no índice desse vídeo. Se você vai gostar ou não dessa saída do David Duarte, eu quero saber a opinião de vocês. Deixa o like se você gosta dessa saída, se você acha interessante e comenta aqui embaixo nos comentários a tua opinião a respeito disso. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. Já clica também no botão de se inscrever para você me ajudar a chegar a 6 mil inscritos e para você, torcedor, não perder nenhum conteúdo aqui do canal, sempre que sair vai ser o primeiro a ser notificado. Já vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo, sendo bem direto ao ponto, explicando e detalhando toda essa situação do David Duarte para vocês. Na tarde, no início dessa tarde de segunda-feira, o Vinícius Furlan, da Atletes, lá do Paraná, que cobra o Atlético Paranaense, trouxe a informação de que o nome da vez no radar do clube paranaense é do zagueiro do Bahia, David Duarte, de 29 anos. E vale ressaltar, o Bahia pagou no início da temporada pelo David Duarte, comprou o David Duarte do Fluminense, ele é jogador do Bahia e tem contrato com o clube baiano até 2026, ou seja, em definitivo. O que acontece agora? O Atlético Paranaense está interessado, está no mercado buscando opções para a zaga e o nome do David Duarte é um dos mais cogitados dentro do clube para tentar a contratação e para reforçar a equipe paranaense. Então assim, a saída dele é tratada como certa? Não, não é tratado como certa. A gente vai precisar ver se desenrolar nos próximos dias. Mas que tem grandes possibilidades ou que tem grandes chances disso acontecer, isso tem. Então a gente precisa aguardar, a gente precisa esperar nesse momento o desenrolar das negociações. Isso deve acontecer ao longo dessa semana. David Duarte, que tem 33 jogos com a camisa do Bahia e 4 gols marcados, 3 deles só nessa temporada. Ele marcou inclusive no jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Ele só tem um jogo neste Brasileirão, tem 8 jogos, se eu não me engano, no Campeonato Baiano e apenas 2 na Copa do Nordeste, somando todas as participações, são apenas 11 jogos. David Duarte que precisa jogar, ele veio com essa expectativa ou promessa de atuar por mais minutos de campo desde que ele teve ali o processo de lesão e tal no Fluminense. Teve uma boa passagem também no Goiás, mas no Fluminense não conseguiu jogar tanto e aqui no Bahia se esperava que ele conseguisse isso. Não acabou concretizando da forma como ele mesmo esperava. Ele teve pouquíssimas oportunidades nessa temporada. Acho que muito justificada pelas suas atuações em 2023, que não agradaram tanto assim ou que não foram o suficiente para colocar ele dentro da equipe titular. Ele sempre sofreu bastante com a equipe, defensivamente falando, nunca foi um destaque do sistema defensivo do Bahia. E nesse momento que a gente precisa de reforços, a gente precisa de mais qualidades, principalmente no setor defensivo, eu vejo com bons olhos essa saída do David Duarte visando uma reposição de mais qualidade e é isso que eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo. Mas só para a gente finalizar esse assunto sobre essa saída, vou noticiar para vocês aqui ao longo dessa semana, sempre que sair uma atualização, mas a informação do Vinicius Fulham é essa, de que o nome da vez que o Atlético está buscando no mercado para a posição de defensor é do zagueiro do esquadrão David Duarte, que como eu noticiei para vocês, tem contrato até 2026, 4 gols marcados em 33 jogos com a camisa do Bahia e que pode deixar o clube visando ter mais oportunidades. A informação que eu tenho é assim, eu não consegui apurar de fato se ele está insatisfeito ou não, mas é óbvio que o atleta que quer jogar mais, que ele quer ter mais minutos, está bem, está recuperado, ele precisa jogar e quando isso não acontece é natural que o empresário, que o atleta também busque novos ares para que ele possa conseguir em um outro ambiente, uma outra condição poder atuar por mais tempo. Então vamos aguardar, vamos ver o desenrolando essa história e qualquer coisa aqui, qualquer atualização trago para vocês aqui no canal. Bom meu povo, o que a gente tem para falar sobre mercado de transferências? Quando a gente começa a falar sobre esse assunto aqui, tem muita gente que vê nos comentários e eu até entendo porque às vezes não assiste o vídeo, não entende o que eu estou falando, às vezes vê pelo título, pela capital e entende que eu estou querendo especular jogador, que eu estou querendo inventar notícia ou qualquer coisa do tipo. Mas eu sempre venho noticiando aqui no canal há muito tempo, desde que abriu o mercado, o mercado B, desde que abriu a janela de transferências, que o Bahia iria fazer contratações e que iria fazer de duas a quatro contratações a depender do que conseguisse encontrar em termos de oportunidade e também sobre saídas ou não de atletas. Quando eu falei isso, já contava com a contratação do Lúcio, ou seja, Lúcio poderia vir mais um. Sempre falei para vocês que o Bahia estava buscando opções para o meio de campo, informação que o Yuri trouxe lá do canal do Pucco, um cara que tem uma referência absurda com esse assunto, deixa eu levantar essa luz aqui, pronto, que tem uma referência absurda nesse assunto, e eu também consegui apurar, juntamente com ele, de que essa informação de fato se concretizava, que o Bahia estava buscando no mercado opções para o meio de campo, jogadores que pudesse fazer a primeira volância, a segunda volância, meio de campo, com todas aquelas funções ali que o Senna tem dentro do seu esquema. E que também, provavelmente ou possivelmente, poderia chegar a mais um zagueiro. Eu imaginava que era por conta da saída do Marcos Vitor, e já acredito que essa saída do David Duarte já estava sendo vista, programada, ali pelo Cadu Santoro. Então, caso essa saída do David Duarte se concretize, e pelo que eu consegui apurar agora, recentemente, é de que o Bahia vai trazer sim uma reposição para essa saída. De que o Bahia vai sim se reforçar para o setor da zaga, caso essa saída do David Duarte aconteça. Essa é a expectativa do Cadu, essa é a expectativa da diretoria do Bahia, de que consiga fazer mais uma contratação nessa janela, com a saída do David Duarte. Lembrando que, como eu expliquei para vocês, a saída do David Duarte deixa uma lacuna muito grande dentro do elenco. Não é em termos de qualidade, não é que é um cara espetacular, não, não é nada disso. Eu sei de todas as deficiências e limitações do David Duarte, mas é no assunto de que é um cara que compõe o elenco. Quando a gente precisa de uma reposição, de uma saída ali e tal, não pode jogar, e quem jogou no controle internacional? David Duarte. Então, é mais ou menos nesse sentido. Por mais que o Vitor Hugo já esteja aqui, por mais que se tenha também o Vitor Hugo, a gente pode ter a saída do Marcos Vitor, e essa saída do David Duarte também. Então, precisa-se chegar mais contratações, precisa-se chegar mais jogadores para o setor defensivo, até porque o Bahia vem sofrendo gol nos últimos 16, o Bahia sofreu 14, em 14 jogos, né? Nos últimos 16, o Bahia sofreu gol em 14. É um número muito alto, assim, alarmante de que a gente necessita. Eu sei que o sistema defensivo não é somente os zagueiros, mas a gente precisa aumentar o nível de qualidade naquele setor do campo, com todo o respeito aos que estão aí, mas, pô, a gente precisa de mais, uma Série A, ainda mais para tentar ser competitivo, para tentar chegar numa Copa Libertadores. Precisa-se aumentar a qualidade do elenco, e o setor da lida, da zaga, né? O setor defensivo é muito importante nesse assunto. Então, essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. Entendo todo mundo que vai vir aqui nos comentários, dizer que eu estou especulando, de que mais bababá e tal, porque eu realmente fico chateado, porque, cara, eu venho aqui, dou minha cara a tapa, eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui perdendo meu tempo para falar besteira com vocês, eu tenho um cuidado imenso nas informações que eu trago, eu tenho um carinho muito grande por cada um que se inscreve, por cada um que comenta, que deixa o like, que interage aqui, por máximo respeito, né? Já fui na Fonte Nova, inclusive, e tal, mas, cara, eu não estou de brincadeira. Então, o que eu estou falando com vocês aqui é do meu fundo do coração, é do que eu consigo apurar, é de tudo que eu me esforço para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, a informação que eu tenho para passar é justamente essa, que o Bahia deve fazer uma contratação para o sistema defensivo, caso a saída do David Duarte aconteça, essa é a expectativa do Cadu Santoro. Espero eu que isso realmente se concretize, de que o Bahia consiga agir no mercado, consiga encontrar uma solução, uma oportunidade que seja, mas que venha um jogador que eleve o nível de qualidade do time. Porque o que a gente mais necessita nesse momento é isso. O Bahia precisa reagir no Campeonato Brasileiro, o Bahia precisa reagir na Copa do Brasil. Amanhã, não, quarta-feira já tem uma decisão muito importante contra o Botafogo. Domingo já tem Clássico Bavi, e um vídeo daqui a pouco aqui no canal vai ser justamente falando sobre o Clássico. Tem jogador já do rival provocando, tem jogador já do rival achando que vai ganhar jogo, que vai ser fácil. Só pelo título do Campeonato Baiano, assim, os jogadores do Bahia vão deixar, de fato, isso acontecer? Será que o time do Vitória tem mais time e elenco do que o Bahia para estar, assim, cantando o Vitória antes da hora ou brincando com o Clássico? Não é bem por aí. Então, assim, vamos lá, vamos com calma, a gente vai conseguir essa classificação com fé em Deus, a gente vai ganhar do Botafogo. Eu sei que a expectativa não é essa, eu sei que a gente não tem nenhuma esperança para isso, mas é aquela mesma situação que eu comentei para vocês lá no jogo da ida. Eu acho que esse é o nosso papel nesse momento, é tentar apoiar, é tentar fazer tudo que a gente conseguir, né? Criticando e tal, a gente tem que criticar, tem que falar a verdade e tal. Não é questão de se iludir, acho que é questão de apoio mesmo. Eu sempre comento isso aqui em casa e falo aqui no canal também. A gente é torcedor nas fases boas e nas fases ruins. Então, nas fases ruins a gente não tem que largar a mão, não tem que ficar, como é que fala, abandonar o time. Não, eu não sou por aí, eu não sou nesse sentido. Respeito quem pensa dessa forma, mas eu não sou assim. E o que a gente precisa nesse momento é apoiar. Então, vamos torcer para que a gente consiga a classificação contra o Botafogo, que a gente consiga também avançar, a luz escureceu tudo aqui, que a gente consiga esse triunfo contra o Vitória no Clássico e que a gente consiga retomar o caminho dos triunfos, que é o que a gente mais precisa nesse momento, confiança e reforços. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever também, que é muito importante. Tamo junto e até o próximo vídeo. Até daqui a pouco. Valeu, tchau. Tchau.